o pior é você ouvir o pior eu já ouvi entrou pra polícia pra morrer a polícia não é um meio de morte não a polícia é um meio de vida eu entrei pra sustentar minha família não é um meio de morte as pessoas acham que a polícia é um meio de morte é um meio de morte e a culpa do tráfico que expandia é o usuário se o traficante tá com a droga dele lá dentro ninguém for comprar ele vai fazer o que? vai fazer nada primeiro que ele não vai ter dinheiro pra comprar armamento pra vir aqui fora pra roubar que a droga sustenta essa porcaria toda aí entendeu, brother? ah, eu só fumo um baseadinho beleza, pô você é filho de bacana que só fumo um baseadinho né? mas quem vai lá comprar pra você? aí tu bota o cara na bola bota o traficante na bola e o polícia na bola aí morre um dos três você vai continuar ali quando vai arrumar outro pra ir lá comprar mas você que matou todos os três, pô todos os três, pô literalmente aquela frase que ficou marcada do filme de... sim, mas é verdade porque isso aí é pura verdade, irmão só fumo um baseadinho mas você é um assassino, pô você é um assassino e eu vou falar pra tu, tu é um assassino em sério, pô porque não morre só um por causa de você não morre uma porrada morre o morador morre o traficante morre o viciado morre o polícia, pô eu só fumo um baseadinho teu baseadinho tá fazendo isso tudo esse estrago todo aí, cara todo, pô e aí essa droga maldita que entrou aí, o craque, irmão pô, foi postado eu até repostei um vídeo aí uma médica, filho destruiu a vida dela com o craque eu até repostei o vídeo, pô tu fala um dos casos que você nunca imaginaria uma das últimas pessoas que você imaginaria que usaria, né um médico tá ali pô, cara, eu tava... ela chega a retratar? como que ela entrou pra sua vida? não não chegou no vídeo e não fala sequer como ela entrou, não fala como ela perdeu tudo entendeu? é... eu agora panfletando agora foi lá em... Bangu foi lá em Bangu olha só, irmão tava lá em cima no... na linha de trem, lá em cima na passarela, passarela passarela, passarela na entrada aí lá em cima, é aí tinha um garoto sentado com um saco de de lixo um copinho na mão pedindo umas moedas e eu panfletando assim e ele veio na minha direção ele veio na minha direção ele apontou pra mim e caraca o senhor é aquele cara lá do podcast, né pô, do YouTube aí eu li pra cara dele e fui até falar com ele foi sim pô, meu irmão um cheiro insuportável, filho ele deve tá sem tomar banho ali uns 20 dias insuportável o cheiro dele, cara novo, cara um cara novo moleque, novo e eu comecei a bater papo com ele eu falei pô, cara tu tá pedindo umas moedas pra comprar crack, não é? fala a verdade pra mim ele pô, é eu falei pô, tu tem família, cara? ele pô, eu tenho mãe eu tenho filho eu tenho mãe eu tenho irmão eu sou o caçula só eu que tô nessa vida pô, irmão chorei junto com ele eu falei pra ele pô, cara tu tá matando a tua mãe tu destruiu a tua família todinha tu não é só você que tá indo pro brejo, não você não, tu tá destruindo a tua família toda, irmão pelo amor de Deus, cara e o único usuário de droga lá é você e essa droga maldita aí, cara tu imagina como é que tua mãe deve estar agora preocupada contigo há quantos dias se tu não vai em casa pelo teu cheiro aqui deve ter mais de um mês se tu não vai em casa ele é aí começou a chorar me emocionou também, irmão aí eu falei pra ele pô, camarada irmão, olha só eu vou falar não vou falar de religião pra você eu vou falar de Deus, cara só tem dois meios pra tu sair disso aí um é você querendo é o primeiro passo o segundo é se agarrando com Deus, irmão há uma fé religiosa pra suportar todos os dias isso aí porque eu tenho amigos, cara que foram usuários de droga e hoje estão limpos e trabalham com isso entendeu, irmão? eu não sei se ele tá aqui no chat tiver aí, sinaliza é o Wagner trabalha hoje com isso sim, o Wagner, Wagner o Wagner, pô conheço tu conhece o Wagner, pô entendeu trabalha com isso aí hoje, irmão entendeu cara inteligente, né quem vê não quer imaginar não quer passar na cabeça é pra você ver, né um cara que tem família estruturado né, irmão um cara, porra inteligente como você falou fala bem fala bem, pô entendeu pô, ele que é o meu design ele que faz as paradas pra mim, irmão aí eu goi, Honório tem equipe de marca uma equipe de marca eu não tenho dinheiro pra isso não pra campanha não, irmão é os meus amigos que estão me ajudando são meus amigos que me procuram no Instagram pra pegar material comigo, irmão entendeu fui levar material lá em Pela de Guarati porra, um cara que trabalhou comigo pra mulher dele pra enfrentar pra mim o Torres, cara e a Priscila é assim aí um amigo me pede no Instagram enfim, voltando lá pro garoto porra, o garoto cara eu falei pra ele porra, cara faz isso com a tua família não, cara podia estar numa hora dessa ganhando tua graninha entendeu, irmão com uma namoradinha aí porra, estudando estudando isso aí, filho não é o fim do túnel não, filho não é pra não chegar no fim do túnel irmão do jeito que tu tá aí eu não te dou dois anos tu vai tá morto rápido vai tá morto, cara tu quer isso pra tu? aí ele, pô não quero não eu falei pô, então eu vou ser é difícil eu falei mas não é impossível eu tô te comentando aqui com amigos, pô amigos um cara foi na minha loja, irmão um cara foi na minha loja lá entendeu um cara foi na minha loja lá e me abordou me abordou Sandro me abordou pô, te conheço aí eu fiquei olhando assim pô, é futebol, né pode ser de futebol caramba, joguei bola tudo que é canto aí também gostava de bola gosto de jogar futebol aí ele falou assim pô, não não é de futebol não falei pronto os caras traficantes já aprendi ai Jesus eu já tava coçando a cintura, né irmão aí ele foi embora irmão 20 minutos depois ele voltou pô, ele voltou já tava com a com a macaca na mão, né eu falei pô, irmão agora ai Jesus vai dar ruim vai dar ruim entendeu, irmão e eu ganhando meu pãozinho honesto aqui, cara trabalhando aí ele pô, honório aí ele falou assim honório, né eu falei é ele falou assim pô, em 2000 tu salvou a minha vida lá no complexo da Aleman eu estava completamente drogado tu me pegou assim no beco assim assim, acensado assim não sei nem nem da onde você surgiu você desaparece do nada do nada aí teve um confronto ele falou dos caras que foram baleados caramba depois pra mim ali e ele falou assim depois naquele dia tu ligou o start entendeu, irmão e tipo assim era um cara jogador profissional se perdeu não é família que eu não vou falar pra não expor a família uma família de classe média alta os pais são pô, não vou nem falar o que o pai e a mãe trabalham que são hoje entendeu que são que já eram entendeu, irmão pra não expor a família do cara entendeu pô, e ele falou assim eu sou o desgosto da minha filha ele falou comigo no dia eu falei então, irmão sai dessa vida que você vai morrer e ele falou que isso aí entrou na cabeça dele e ele procurou ajuda ele falou honório recaídas eu ia e voltava e voltava e voltava e voltava até hoje graças a Deus e eu pô, irmão nunca mais nunca mais seja o herói da sua própria história cada dia eu vivo um dia e pra não voltar nunca mais pra e virou um amigão né, irmão virou um amigão maneiro como é que o destino pô, irmão 22 mil 24 24 anos e hoje o cara trabalha com um projeto o cara trabalha com um projeto dentro das comunidades também não é usuário de drogas irmão tá ali, ó quantas pessoas não são boas que perdem suas vidas ou passam por essa etapa na vida, né sim por causa de um vício e o que o senhor acredita que o senhor